A cidade enlouquece em sonhos tortos Na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer A maior expressão da angústia pode ser a depressão Ao que você sempre sente, é indefinível Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não As cortinas transparentes não revelam O que é solitude, o que é solidão Um desejo violento bate sem querer Pânico, vertigem, obsessão A maior expressão da angústia pode ser a depressão Ao que você sempre sente, é indefinível Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não Tá sozinha, tá sem onda, tá com medo Seus fantasmas, seu enredo sem destino Toda noite, uma imagem diferente Consciente, inconsciente, desatino A maior expressão da angústia pode ser a depressão Algo que você sempre sente, é indefinível Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não Essa noite não Essa noite não A maior expressão da angústia pode ser a depressão A maior expressão da angústia pode ser a depressão